Pois é, pessoal, no mundo todo, vários governos estão querendo acabar com a criptografia, com a privacidade na rede, e mais do que isso, com qualquer mecanismo libertário que a gente tenha nela. Eles já estão percebendo o problema. Que eles iam querer comprar briga, eles iam. A questão é se vão conseguir, vamos entender esse assunto aqui, que é muito sério esse assunto do STF, que quer fazer as big techs abrirem mensagens aqui no Brasil. Essas notícias foram sugeridas por Carlos, Marcos Zuckerbang, e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. E se quiser comprar uma camiseta legal, que aliás é bem no tema disso daqui, né, 1984, tem lá na loja do canal, pimentanocafé.com.br barra visão libertária, tem um link na descrição aí do vídeo, né. Pois bem, olha que coisa, né, chegou no STF uma ação das empresas de tecnologia no Brasil contra vários outros juízes aqui no Brasil. O que está acontecendo aqui? Qual que é a origem do problema? Lá no papelzinho rabiscado brasileiro, aquela coisa que ele chama de Constituição, né, tem um lugar dizendo que o juiz pode demandar a abertura, a interceptação de mensagens telefônicas e de dados e coisa e tal entre pessoas, né. A Constituição dá isso como um direito, né, você tem um direito à privacidade, mas o juiz pode quebrar essa sua privacidade e determinar que tudo seja lido, né. Qual que é o problema desse tipo de coisa? Os aplicativos de mensagens hoje, como o WhatsApp e como tantos outros, eles têm criptografia ponta a ponta, e a criptografia é uma tecnologia que, por definição, não permite que ela seja quebrada. Se você tem uma criptografia com um backdoor que permite que ela seja quebrada, você automaticamente não tem nada, né, você pode ser interceptado a qualquer momento. Então, como o WhatsApp, por exemplo, o Telegram, se você usar o Telegram no modo seguro e outros aplicativos, você acaba tendo essa questão de... é criptografado. Não tem como o Facebook abrir essa criptografia, as outras empresas abrirem essa criptografia. E aí fica esse problema, porque os juízes brasileiros não entendem nada de tecnologia, acham que um papel rabiscado vale mais do que tecnologia, vale mais do que a matemática, vale mais do que a criptografia, não vale, e ficam pedindo, exigindo que os escritórios no Brasil, do Facebook, do Google, coisa e tal, abram determinadas mensagens de determinadas pessoas, só que é impossível fazer isso, não tem como fazer, a tecnologia não permite isso. E fica esse impasse. Você lembra, há um tempo atrás, eles chegavam até a proibir o WhatsApp, fecharam o WhatsApp algumas vezes, alguns juízes, por conta disso, porque queriam mensagens de determinadas pessoas, sendo trocadas de determinadas pessoas. Veja, eu não tenho dúvida que eles estavam buscando mensagens de criminosos, né, é o mesmo caso aqui da Europa, olha só, a Europa tá querendo quebrar a criptografia pra inibir a propaganda, eu não vou falar esse nome, porque se eu falar esse nome, o YouTube não vai gostar do vídeo, né, mas o nome tá aqui na tela, vocês podem ver, é uma coisa muito ruim que se faz com criança, eles estão querendo inibir esse tipo de coisa que acontece na internet, e daí eles querem quebrar a criptografia pra esses casos. Mas isso é a mesma situação que eu falo da outra situação. Se você botar um backdoor na criptografia, acabou a criptografia, ela não serve mais pra nada, porque da mesma forma que aquele backdoor pode ser usado para o juiz com um mandato judicial fazer alguma coisa, ele pode ser usado também para alguém espionar aquilo ali, ou a própria empresa espionar a sua conversa, então no final das contas você não tem mais garantia de privacidade nenhuma, né. E, embora eu entenda que isso aqui é algo ruim, que isso deva ser realmente, de fato, investigado, as pessoas devem ser punidas, é um absurdo as pessoas fazerem isso, lembra que existe sempre essa simetria, né. Quando o judiciário, o legislativo, impõe essas regras, não tem que quebrar a privacidade, sabe o que acontece? Os criminosos de verdade, eles pulam pra outros aplicativos mais pesados, acaba isso prejudicando só as pessoas normais, que perdem a sua própria privacidade, que acabam sendo vítimas de scammers, acabam sendo vítimas de perseguição do governo, e os criminosos mesmo acabam se safando, porque eles simplesmente usam outro mecanismo mais protegido, se esse estiver comprometido. Então, é uma besteira isso daqui, é um absurdo, e é isso que o STF está julgando agora. As empresas de tecnologia falam que elas não têm como fornecer essas mensagens, mas elas dão até a alternativa de que, se a justiça brasileira quiser, eles têm que entrar com uma ação contra a sede, que fica lá nos Estados Unidos. É o que eu falei pra vocês, é mais dia, menos dia, essas empresas de tecnologia todas vão ter que sair do Brasil, porque a justiça brasileira não consegue entender o que significa a internet. Juízes brasileiros, não estou dizendo todos, evidentemente, tem juízes que têm algum cérebro funcional, mas a maioria é semicerebrada, não consegue entender nada de tecnologia. Aliás, eu posso garantir pra vocês, por experiência própria, que o pessoal do direito é extremamente avesso à tecnologia, e isso prejudica eles, porque o nosso mundo hoje em dia é extremamente tecnológico. E, no final das contas, de novo, não são todos, mas uma grande maioria é avessa à tecnologia, e aí faz uma esburrada dessa. Vamos ver se o STF toma a decisão correta e reconhece que, se alguém quiser, algum juiz brasileiro quiser, tem que entrar no EMILAT, que é o Mutual Legal Assistance Treaty, que é um tratado com os Estados Unidos que garante assistência legal de ambos os lados. Só que eu já adianto, os Estados Unidos, pela lei de lá, não quebram criptografia. Então, boa sorte, não vão conseguir. Vamos ver o que o STF vai determinar nesse negócio, porque o STF, dependendo do que ele determine, pode simplesmente inviabilizar a criptografia em todos os aplicativos no Brasil, no final das contas, prejudicando uma imensa quantidade de pessoas, porque teve dois casos, de dois caras que fizeram algum crime em algum lugar, e esses caras, esses criminosos, vão passar a usar outra ferramenta. Então, automaticamente, isso não vai ajudar nada para eles, nesse caso, e vai prejudicar todos os brasileiros. É uma situação muito complicada mesmo. É a mesma situação na Europa. É exatamente o que a Europa está querendo. Ah, não, porque a gente tem que tratar o crime XYZ, porque é muito grave. E eu concordo que é muito grave, eu concordo que é um absurdo isso. O meu ponto é, esse tipo de medida não ajuda nada. Prejudica uma imensa quantidade de pessoas, expõe a privacidade, ataques do próprio governo contra essas pessoas, juízes que querem te perseguir por algum motivo, ativismo, judicial, coisa do gênero, e, ao mesmo tempo, os criminosos em si vão simplesmente migrar para outras redes mais protegidas, com criptografia intacta, rede Thor, Deep Web, muito mais fácil eles irem para lá, e pronto. Não resolve o problema nenhum. É sempre isso. No final das contas, o que o governo quer é destruir a internet como meio libertário de propagação de ideias. Não vão conseguir. Mas o que a gente está vendo é justamente isso, essa briga entre governos e a tecnologia. E eu aposto na tecnologia. Bom, outro problema que a gente tem seriamente foi o que aconteceu com o caso da Luna Terra. A Luna Terra, a UST, é uma moeda, uma stablecoin, uma moeda que deveria ser pareada ao dólar, mas é uma stablecoin algorítmica. Eu falei o caso dela em detalhes lá no meu outro canal, no Safe Source. Fiz dois vídeos explicando o problema que aconteceu lá, mas resumindo de forma muito resumida, stablecoin algorítmica é impossível. Ela sempre é sujeita a um tipo de ataque, que é o ataque de muito dinheiro, o ataque do George Soros. O ataque que o George Soros fez contra o Banco da Inglaterra, e na década de 1980, 84, se não me engano. Eu não lembro a data exata não, mas nessa época. E que ele quebrou o Banco da Inglaterra, onde ele ficou muito rico, e consiste justamente nisso. Você botar uma montanha de dinheiro, você consegue quebrar a paridade, e aí ganhar muito dinheiro com isso. Aparentemente, foi o que fizeram com a Luna Terra. O problema é que com isso, muita gente que estava investindo na moeda, se deu mal, perdeu muito dinheiro, e agora, é lógico, a Yellen não ia perder tempo. Já está querendo regulamentar as criptomoedas. Olha só que absurdo. As pessoas perderam dinheiro. Olha que absurdo. Não. O cara leu o white paper, e aceitou comprar aquela criptomoeda, comprou. Deu errado? Deu errado. É um problema, né? E é o que eu falo aqui. Se quiser confiar em mim, olha só, é o que eu falo. É Bitcoin. Esquece o resto. Esquece. NFT, Ethereum, essas Bitcoin todas, esquece isso. É Bitcoin. Ponto final. Bitcoin eu confio. Outras criptomoedas eu não confio, não. Ah, o Bitcoin caiu também. É, o Bitcoin cai mesmo. Justamente por conta desse monte de criptomoedas que o pessoal associa, acho que é a mesma coisa, Bitcoin e shitcoin. Não é. Bitcoin é uma coisa, as outras shitcoins todas são outra coisa. Mas muita gente ainda confunde, aí dá esse problema. Sim, o Bitcoin caiu, mas vai recuperar. Eu aproveito a promoção para comprar mais. Enfim, no final das contas, está vendo, isso está gerando um esforço enorme de governos querendo regulamentar as redes sociais, regulamentar a internet. É uma coisa muito preocupante isso. E é o que eu falo, né? Se você pegar os problemas aqui que você tem peitos pela própria rede social, como por exemplo o Twitter, que agora diz que não vai mais tratar a publicação copiada igual a outra, ele vai detectar Twitter com o mesmo texto e vai diminuir o alcance do Twitter replicado. eu acho um absurdo isso, não deveria, por quê, né? Qual o problema? O Elon Musk falou que o Twitter estava controlado pela esquerda. Oh, meu Deus, que novidade! Quem imaginaria isso? Não é mesmo? O Telegram removeu um grupo pró-Bolsonaro por promover conteúdo ilegal. Não removeu de forma definitiva, tá? Eu não sei que tipo de conteúdo ilegal que estava lá, eles não falam aqui, mas eu imagino que seja algum conteúdo muito ilegal que estava lá, do tipo desse que a gente acabou de falar aqui, envolvendo crianças e coisa e tal, pode ser alguma coisa desse tipo, e daí o Telegram falou que o grupo está suspenso até os administradores removerem todas as mensagens. Olha, eu vou falar um negócio pra vocês, dá trabalho manter um grupo de Telegram, viu? Porque a quantidade de robô que bota, que escreve besteira lá é impressionante. Eu tento fazer isso com o meu grupo de Telegram, o t.me ancap underscore su, mas eu confesso que é complicado. Bom, e falando sobre censura das plataformas, isso aqui não foi mandato judicial, foi o próprio YouTube que acabou de novo com o canal do Alando Santos, o Alando Santos tentou recriar o canal dele, o YouTube foi lá e derrubou novamente. Eu entendo porque o YouTube não quer comprar briga com a justiça brasileira, então no final das contas ele vai tomar ações, ele disse que foi violação das regras do próprio YouTube, porque a regra do YouTube é que se o seu canal foi derrubado, você não pode criar outro. Então o canal dele foi derrubado por questão de ordem judicial, mas ele criar outro está infringindo de qualquer forma a ordem judicial está infringindo o primeiro banimento. Então, voltou a tirar o canal do Alando Santos do ar. É uma coisa que eu acho um absurdo isso, eu acho que o Alando Santos não fez nada de errado, ele está claramente sendo perseguido pelo STF, não concordo com ele em todas as pautas que ele fala, acho que ele fala muita coisa que não tem lógica nenhuma, mas ele tem o direito de ter as opiniões dele e tem muita gente que comunga das mesmas ideias dele, tanto que ele tinha uma audiência muito grande no canal dele. Então realmente eu acho um absurdo isso daí, mas de novo, repara que o problema real é quando é o governo, o governo é que é o problema, porque isso aqui proíbe tudo, é o caso do Alando Santos, o problema é o governo, aqui, não é o YouTube, o YouTube bem ou mal pode ter censurado um vídeo ou outro dele, mas não derrubou o canal dele, só derrubou quando a justiça determinou. Mesma coisa aqui no Twitter, ah é, tá ruim, mas agora o Elon Musk que tá entrando lá deve melhorar o Twitter. Enfim, o Telegram tá fazendo alguma coisa aqui por conta própria? Beleza, mas repara como é que é leve, é só tirar o conteúdo e pronto, pode falar de novo. Dependendo do que for, eu vou dizer pra vocês, eu concordo, não tem problema nenhum não, eu não sei o que é, mas dependendo do que for, eu concordo. E é aquilo que eu falo, essas empresas todas, elas têm o direito de estabelecer regras pra que tipo de conteúdo que elas vão ter ali. E o caminho pra você garantir que as empresas vão falar, vão permitir a liberdade de expressão, são dois caminhos que você tem. Se você for muito rico como o Elon Musk, você pode comprar a empresa e fazê-la aderir aos seus padrões de liberdade de expressão. A outra alternativa que nós, pobres mortais, temos, é justamente procurar concorrência. E daí, é uma coisa que eu não entendo, como é que o Alando Santos não tem um canal aqui no Rumble? Eu fiz uma busca aqui por Alando Santos, já fiz busca também por Terça Livre, não tem nada aqui. O vídeo com mais views que aparece aqui é o meu vídeo, inclusive, falando sobre isso. e no Odisse tem um canal aqui, eu não sei se o canal é dele, mas tem muito pouca coisa, ele certamente não fez propaganda disso daí, talvez porque a qualidade do Odisse não estava tão boa, mas o Odisse melhorou bastante, gente, o pessoal que estava acostumado a aquelas travadinhas no Odisse, eles melhoraram bastante esse tipo de coisa, não está mais com esse problema tão sério, então seja, é isso que o Alando Santos tinha que fazer, ao invés dele fazer o canal no YouTube, ele tinha que partir para essas outras redes que é muito melhor. Ok, eu sei que ele foi para o canal dele, ele criou um site para ele na internet, qual que é o problema do site para você mesmo? É o que eu falo sempre, é o problema que o Trump teve também, a rede social tem a vantagem da multiplicação, da sinergia entre vários canais, você entra na rede social porque você tem um monte de informações de um monte de gente, para você entrar no site de uma pessoa, ok, você vai ter a informação daquela pessoa, o que ela pensa, mas nada fora disso, então, para o usuário final, isso não é bom, esse negócio, ah não, vou botar então o meu canal, vou criar o meu canal que eu vou botar tudo lá, que aí não pode ser derrubado, né? Eu não sei não, eu acho que o Alando Santos devia dar uma tentativa nessas outras redes aqui, que pode ser uma saída interessante para ele, pode ser isso que faça a diferença no final das contas, o Monarque veio aqui para o Rumble e está feliz da vida, não tem problema nenhum, de novo, aí ele fala assim, ah, mas aí a justiça brasileira pode correr atrás do Rumble, pode, vamos ver como é que fica isso daí, né? Esse é o problema, quando a justiça entra no negócio, esse é que é o problema, é a censura estatal, a censura privada nunca é o problema, é só a censura estatal. Obrigado por assistir o vídeo até o final, além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99, clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal, mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau.